Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 45 da nossa leitura da Palavra, nós vamos ler os capítulos 31 ao 33 do livro de Números. Vamos à leitura? Capítulo 31, a vitória sobre os Midianitas. Disse o Senhor a Moisés, vingos filhos de Israel dos Midianitas, depois serás recolhido ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo, Armai alguns de vós para a guerra, e que saiam contra os Midianitas para fazerem a vingança do Senhor contra eles. Mil homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim, dos milhares de Israel foram dados mil de cada tribo, doze mil ao todo, armados para a guerra. Mandou os Moisés à guerra de cada tribo mil, a estes e a Finéas, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados, a saber, as trombetas para o toque de rebate. Pelejaram contra os Midianitas, como o Senhor ordenara Moisés, e mataram todo o homem feito. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos Midianitas, Evi, Rekem, Zur, Ur e Reba, cinco reis dos Midianitas. Também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos Midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. Queimaram-lhes todas as cidades em que habitavam e todos os seus acampamentos. Tomaram todo o despojo e toda a presa, tanto de homens como de animais. Trouxeram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e a congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa, e o despojo para o arraial nas campinas de Moab, junto do Jordão, na altura de Jericó. O tratamento dos cativos. Moisés e Eleazar, o sacerdote e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do serviço da guerra. Disse-lhes Moisés, deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai dentre as crianças todas as do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. A purificação dos soldados e da presa. Acampai-vos sete dias fora do arraial. Qualquer de vós que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado em algum morto, ao terceiro dia e ao sétimo dia, vos purificareis, tanto vós como os vossos cativos. Também purificareis toda veste e toda obra de peles, e toda obra de pelos de cabra, e todo artigo de madeira. Então disse o sacerdote Eleazar aos homens do exército que partiram a guerra. Esse é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o bronzo, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpo. Todavia se purificará com a água purificadora. Mas tudo que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao sétimo dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. A divisão da presa. Disse mais o Senhor a Moisés. Faz a contagem da presa que foi tomada, tanto de homens como de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e as cabeças das casas dos pais da congregação. Divide a presa em duas partes iguais. Uma para os que hábeis na peleja saíram à guerra, e a outra para toda a congregação. Então, para o Senhor, tomarás tributo dos homens do exército que saíram a esta guerra. De cada quinhentas cabeças, uma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da metade que lhes toca, o tomareis, e o dareis ao sacerdote Eleazar, para a oferta do Senhor. Mas da metade que toca aos filhos de Israel, tomarás, de cada cinquenta, um. Tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais. Eu os darás aos levitas, que tenha seu cargo, o serviço do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor ordenara Moisés. Foi a presa, restante do despojo que tomaram os homens de guerra, seiscentas e setenta e cinco mil ovelhas, setenta e dois mil bois, sessenta e um mil jumentos e trinta e duas mil pessoas. As mulheres que não coabitaram com homem algum, deitando-se com ele. E a metade, parte que toca aos que saíram à guerra, foi em número de trezentas e trinta e sete mil e quinhentas ovelhas. O tributo em ovelhas para o Senhor foram seiscentas e setenta e cinco. E foram os bois, trinta e seis mil, e o seu tributo para o Senhor, setenta e dois. E foram os jumentos, trinta mil e quinhentos, e o seu tributo para o Senhor, sessenta e um. As pessoas foram dezesseis mil, e o seu tributo para o Senhor, trinta e duas. Então, Moisés deu a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta do Senhor, como este ordenara Moisés. E da metade que toca aos filhos de Israel, que Moisés separara da dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foram, em ovelhas, trezentas e trinta e sete mil e quinhentas. Em bois, trinta e seis mil, em jumentos, trinta mil e quinhentos, e em pessoas, dezesseis mil. Dessa metade que toca aos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada cinquenta, tanto de homens como de animais, e os deu aos levitas, que tinham ao seu cargo, o serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara Moisés. A oferta voluntária dos capitães. Então, se chegaram a Moisés, os oficiais sobre os milhares do exército, capitães sobre mil e capitães sobre cem, eles disseram, Teus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e nenhum falta dentre eles e nós. Pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou. Objetos de ouro, ornamentos para o braço, pulseiras, cinetes, arrecadas e colares, para fazer expiação por nós mesmos perante o Senhor. Assim, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. Foi todo o ouro da oferta que os capitães de mil e os capitães de cem trouxeram ao Senhor, dezesseis mil setecentos e cinquenta ciclos, pois cada um dos homens de guerra havia tomado despojo para si. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de mil e dos capitães de cem, e o trouxeram à tenda da congregação como memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Capítulo 32. Duas tribos e meia desejam habitar na Transjordânia. Os filhos de Rubem e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Rubem, e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar, e aos príncipes da congregação, dizendo, Atarote, de Bom, Jazer, Ninra, Esbon, Eleali, Seban, Nebo e Beom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais, se achamos mercê aos teus olhos, desse esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem, Irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cádiz, Barnea, a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo a terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem a terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo, Certamente os varões que subiram do Egito, de vinte anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jephoné, o Queneseu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto quarenta anos, até que se consumiu toda geração que procederá mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para aumentar, diz ainda, o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiser de segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Então se chegaram a ele e disseram, Edificaremos corrais aqui para o nosso gado, e cidades para as nossas crianças. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. E ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para a nossa casa, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Porque não irgaremos com ele do outro lado do Jordão. Nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao oriente. Então Moisés lhes disse, Se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós, armado, passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e até estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis, e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai vós cidades para as vossas crianças, e currais para as vossas ovelhas, e cumpri o que havéis prometido. Então os filhos de Gade e os filhos de Rubem falaram a Moisés, dizendo, Como ordena meu Senhor, assim farão os teus servos. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra perante o Senhor, como diz meu Senhor. Então Moisés deu ordem a respeito deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes, Seus filhos de Gade e os filhos de Rubem passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e até estiver subjugada diante de vós, então lhe estareis em possessão a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. Responderam os filhos de Gade e os filhos de Rubem, dizendo, O que o Senhor disse a teus servos, isso faremos. Passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a possessão da nossa herança deste lado do Jordão. Distribuição da Transjordânia Deu Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem, e a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seon, rei dos Amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã. A terra com as cidades e seus distritos, as cidades em toda a extensão do país. Os filhos de Gade edificaram Dibon, Atarote e Aroer, Atarote Sofã, Jazer e Jogbeá, Bet-Ninha e Bet-Aran, cidades fortificadas e com raios de ovelhas. Os filhos de Rubem edificaram Esbon, Eleali e Kiriataim, Nebo e Baalmeon, mudando-lhes o nome, e Sibima, e deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade, e a tomaram e desapossaram os Amorreus que estavam nela. Deu, pois, Moisés, Gileade, a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. Foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-lhes Avote Jair. Foi Nomba, e tomou Akinate com as suas aldeias, e chamou-lhe Nomba, segundo o seu nome. Capítulo 33 Os acampamentos desde o Egito. São estas as caminhadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Hanessés no décimo quinto dia do primeiro mês. No dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles. Também contra os deuses executou o Senhor juízos. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramessés acamparam-se em Sucote, e partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto, e partiram de Etã e voltaram a Piairote, que está de fronte de Baal, Zephon, e acamparam-se diante de Migdol, e partiram de Piairote, passaram pelo meio do mar ao deserto, e depois de terem andado o caminho de três dias no deserto de Etã, acamparam-se em Mara, e partiram de Mara, e vieram a Elim. Em Elim havia doze fontes de águas e setenta palmeiras, e acamparam-se ali, e partiram de Elim, e acamparam-se junto ao mar vermelho, partiram do mar vermelho, e acamparam-se no deserto de Sim, partiram do deserto de Sim, e acamparam-se em Dófica, partiram de Dófica, e acamparam-se em Aluz, partiram de Aluz, e acamparam-se em Rifidim, porém não havia-lhe água para que o povo bebesse, partiram de Efibim, e acamparam-se no deserto do Sinai, partiram do deserto do Sinai, e acamparam-se em Quibrote, Atavá, partiram de Quibrote, Atavá, e acamparam-se em Azerote, partiram de Azerote, e acamparam-se em Ritima, partiram de Ritima, e acamparam-se em Rimão Pérez, partiram de Rimão Pérez, e acamparam-se em Líbina, partiram de Líbina, e acamparam-se em Rissa, partiram de Rissa, e acamparam-se em Quielata, partiram de Quielata, e acamparam-se no Monte Sefer, partiram do Monte Sefer, e acamparam-se em Arada, partiram de Arada, e acamparam-se em Maquelote, partiram de Maquelote, e acamparam-se em Taate, partiram de Taate, e acamparam-se em Tera, partiram de Tera, e acamparam-se em Mítica, partiram de Mítica, e acamparam-se em Asmona, Partiram de Asmona e acamparam-se em Mazerote. Partiram de Mazerote e acamparam-se em Benejaacã. Partiram de Benejaacã e acamparam-se em Or-Ajidigade. Partiram de Or-Ajidigade e acamparam-se em Jot-Batá. Partiram de Jot-Batá e acamparam-se em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zinque e Hecáris. Partiram de Cádiz e acamparam-se no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. A morte de Arão Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali, no quinto mês do ano quadragésimo da saída dos filhos de Israel, da terra do Egito, no primeiro dia do mês. Era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no Monte Or. Então ouviu o Cananeu, rei de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel. E partiram do Monte Or e acamparam-se em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam-se em Punom. Partiram de Punom e acamparam-se em Obote. Partiram de Obote e acamparam-se em Ije-Abarim, no limite de Moabe. Partiram de Ije-Abarim e acamparam-se em Dibongade. Partiram de Dibongade e acamparam-se em Almom de Blataim. Partiram de Almom de Blataim e acamparam-se nos montes de Abarim, de fronte de Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bete e Gesimote até Abel-Citim, nas campinas de Moabe. Deus manda lançar fora os moradores de Canaã, disse o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houver despassado o Jordão para a terra de Canaã, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra. Destruireis todas as pedras com figura e também todas as suas imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porque esta terra eu voladarei para possuírdes. Herdareis a terra por sorte, segundo as vossas famílias. A tribo mais numerosa dareis herança maior e a pequena herança menor. Onde lhe cairá sorte, este lugar lhe pertencerá. Herdareis segundo as tribos dos vossos pais. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar, ser vosão como espinhos nos vossos olhos, e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. E será que farei a vós outros como pensei fazer-lhes a eles? Gente, zamos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.